Música 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 Enfusei, Enfusei, Solteira Enfusei, Enfusei E a terra, dá pra fora E a terra, e a terra, e a terra Inscreva-se no canal Aleluia! Yategesse! Kwa gila tu chamu libikasa! Niyo yonjine! Niyo yonjine! Niyo yonjine! Manishim! Yifuse! Yategesse! Yategesse! Nawa yiko! Nawa yiko! Nawa yiko! Nawa yiko! Nyo 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 yiko! Hauaii com a Mumokora Awaaikoma 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 Tu saamu nebigás Awaaikoma 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 Itsoyabu Na kugikora Tu fugirisima na karuu Awaaikoma 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 Aleluia! Sama! Aleluia! Ii u neva munda igon Acaba! Amei e Alagim ganati Ii u neva munda igon Alagim ganati Tu sa munda igaz Aleluia! Amei Amei Indirimo nirashi Hawaikoma Mumu okora Mwurimze aemze a nabuga mgumana Mwonyashiz gahona manda Changwa na matoro Mwotugiru gwa ngomanda izashi Ni imana ya Joseo Niri hukama Tufugirzi mana karuru Kwaamah Hawaikoma Tuzamuni igaz Hawaikoma Há lá, 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 lá. Há lá, 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 lá. Há lá, 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 lá. Há lá, lá, lá. Há lá, 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 lá, 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 lá. Há lá, lá, lá. Há lá, 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 lá. Há lá, 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 lá. Há lá, 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 lá. Há lá, 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 lá. Há lá, 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 lá. É é é É É É E Música Viver Terim Terim E não faz! Estima com fé! UTIAMEN! Aleluia! UTIAMEN! 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 Urdar! Aleluia! Oh! Eu sou! Eu sou! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Inês! 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 Aleluia! Aleluia! Ei! Ei! Corrientos, amor, ele cansa! Aleluia! Aleluia! Ei! Ei! Tu não bebeu, chamama, ué! Pague! Vira, papá! Ei! Tu não bebeu, je nis ybrou les tu. A te abocha, tu não bebeu, tu não bebe, je nis ybrou les tu. Ah, tu não bebeu, je nis ybrou les tu. Te voix chalele! A te abocha, tu não bebeu, Música 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 Música